Vamos a primeira matéria do dia, falar de Black Friday que já acontece nesse próximo dia 24 em todo o país. A expectativa de muitas pessoas está grande, porque essa Black Friday dá oportunidades para as pessoas poderem comprar produtos com preços mais acessíveis. Vamos conferir. O famoso evento chamado Black Friday será realizado no dia 24 de novembro e promete, mais uma vez, ser uma excelente oportunidade para os lojistas aquecerem as vendas e para os consumidores encontrarem boas ofertas. São ótimas expectativas para a gente que é do comércio, né? Cada vez mais a gente tem trabalhado durante todo o mês com o esquenta da Beauty, que é da Black Friday, né? Então a gente trabalha essa data durante todo o mês, então até agora o movimento está excelente. A Black Friday foi criada nos Estados Unidos entre as décadas de 1980 e 1990. como uma forma de aproveitar o feriado de dia de ação de graças para movimentar o comércio e alavancar as vendas de final de ano. A popularidade da data chamou a atenção de outros países, que começaram a realizar sua própria edição do evento. No Brasil, a primeira Black Friday foi realizada em 2010, mas teve pouca adesão dos lojistas. Ao longo dos anos, porém, a Black Friday foi conquistando os clientes e varejistas brasileiros, sendo que até mesmo lojas físicas passaram a aderir ao movimento. A Black Friday tem se mostrado ano após ano uma das datas mais relevantes para todos os segmentos do varejo. Inclusive, o evento não se limita mais à sexta-feira, movimentando promoções durante todo o mês de novembro. Aqui no Boticário, os nossos preços são tabelados por sermos franquias, né? E a cada ano que passa, os descontos aumentam e a quantidade de itens também. Por exemplo, neste momento, nós estamos com mais de 500 itens na promoção, com até 60% do desconto. Então, isso faz com que todas as categorias aqui da nossa loja estejam cada vez ainda mais atraentes para o consumidor aproveitar e comprar os produtos mais amados pelos brasileiros. Bom, agora que você está ciente dos pequenos detalhes na hora de aproveitar a Black Friday, tem uma excelente compra. Então, você que está em casa e quer comprar os produtos mais amados pelos brasileiros, faz aquela listinha especial, porque tem Natal chegando. Então, para você já aproveitar, comprar com desconto. E olha, aqui no Boticário, você sabe que você pode comprar o seu produto favorito, com até 60% de desconto, porque nós temos aqui aquela promoção que você precisa para você economizar, para você que ama economizar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.